Provavelmente um dos problemas mais graves e ao mesmo tempo mais negligenciados ou subestimados talvez até naturalizados, seja a autossabotagem. A autossabotagem é praticamente uma metralhadora de comportamentos que vão gerando na cabeça de qualquer pessoa obstáculos, problemas, percalços que não necessariamente existem, mas que acabam impedindo alguém de acreditar em si mesmo e de alcançar algum determinado objetivo. Esses pensamentos negativos vão se amontoando como lixo, pilhas de lixo que vão pesando cada vez mais e inconscientemente as ações vão seguindo no sentido oposto a qualquer tipo de sonho, a qualquer tipo de necessidade e desejo. É muito importante compreender que a autossabotagem não é simplesmente um pessimismo qualquer. A autossabotagem é uma voz interior que está comprometida justamente com a destruição de qualquer atitude, de qualquer construção possível de uma determinada pessoa. Se trata de um transtorno e ele muitas vezes pode aparecer a partir de raízes da convivência familiar, traumas da própria infância, alguma experiência muito negativa da própria adolescência. E fases tão delicadas das nossas vidas realmente deixam marcas muito profundas. Algumas pessoas se mostram mais sensíveis e vulneráveis a influências externas e esse comportamento pode acabar desenvolvendo outras coisas que não são nada legais. Transtornos como ansiedade, a própria depressão. E podemos dizer que a autossabotagem meio que caminha lado a lado com a baixa autoestima, o que pode ser altamente devastador para qualquer pessoa. Uma pessoa que é acometida, digamos assim, pela autossabotagem, é uma pessoa que sempre enxerga o lado negativo de todas as coisas. Esse é um dos principais sintomas. E isso faz com que qualquer pessoa deixe de aproveitar até mesmo conquistas e não seja consciente de progressos e acabe não acreditando que coisas boas acontecem ou podem acontecer em sua vida. Além disso, focar demais nas coisas ruins pode acabar fazendo com que qualquer pessoa perca o foco do que realmente importa na sua vida. Outro sintoma fundamental é o medo do fracasso. O medo, diga-se de passagem, é o maior vilão, o maior sabotador de todos. Ele simplesmente tem o poder de paralisar. Evidentemente, em condições normais, o medo pode até ser saudável e fazer com que alguém possa ser mais realista, pé no chão. Mas, se ele for muito inflamado e cultivado, ele pode ser um grande inimigo. A autossabotagem também leva qualquer pessoa a adiar sonhos, atividades, projetos. E esse adiamento constante pode acabar culminando em uma coisa bem maior, que é o abandono. E quando a gente abandona sonhos, de alguma forma a gente está desistindo de si mesmo. Outra marca é a autossuficiência. Querer dar conta de tudo, achar que tem um controle de qualquer situação, pode criar uma sobrecarga. E essa sobrecarga, ela gera também, ela alimenta também a autossabotagem. E um autossabotador, ele tem uma mania de viver se comparando com os outros. É quase que uma obsessão se comparar constantemente. E essa comparação constante com os outros, ela é muito banhada por um complexo de inferioridade. De sempre tentar encontrar, a todo custo, algo melhor na vida alheia, para poder menosprezar, diminuir, inferiorizar a própria vida e as próprias conquistas. É preciso tomar consciência da autossabotagem. É preciso pedir ajuda. É preciso reconhecer que a autossabotagem, ela vai aniquilando a vontade de viver pouco a pouco. E a gente não pode negligenciar essa situação. Alguém muito sábio, de certa vez, disse que não tropeçamos em pedras grandes. E talvez a autossabotagem seja essa pedrinha que está levando você a cair constantemente. Mas não é tarde, não é tarde para reconhecer e para pedir ajuda. E a autossabotagem seja essa pedrinha que está levando você a cair constantemente.